Vamos ver a última ronda tinta. É a última. Que é... Eles cantaram do Will. Na verdade, do Will, perfeito de propósito para esta ronda tinta. Estou acostumado a fazer uma música e eles fizeram esta. Só depois é de lançar o melhor pecado. É bitter, é? Que é esta? Só depois é de lançar. Começamos a cantar um bocado diferente. Porque depois ainda mudaram e adicionaram muito rápido. Um álbum, um álbum, um álbum rápido. Eu tenho um álbum, um álbum para dois, por acaso. Só tenho uma... Mas tipo, vais à feira? Sim, sim, mas só o álbum da música. Ah... Não é um álbum que diz fan fact, mas é que é fan fact. Uns dias antes desta corona, o álbum do sign morreu. Ah, fan fact. Me diz! Diferentemente... Não vou participar desta volta. É um álbum do Robert. O primeiro tem a do Will. Ou não? É um aí? Não está? Claro, é um a de lápis, né? É um álbum do Berler. É um layer de cima. E o que estava vendo? Foi entrar, não sei. Então, ainda olhou a frente. Eu pensei que você não ficou na tua lista. Pois, isso foi a primeira vez que nós o vimos. Eu fiquei disposto a tentar o teu melhor que ele fez. Então, olha. A música é feita por causa do Coen. Por tipo, deve-se não calar a pressa, né? Isso já não sei. Eu acho que não vou ouvir a barreira. É que ela também. Ela já está grosso mesmo. Nota-se mais, tipo, solos no Spotify ou em professores, ou no fundo, no Tyrone. É que era a partida. Tá bom. Pode ser a partida. Não tem problema. Mas que está parte doin'. Não. Calma. Están muito interessantes. Tipo essa calma aqui. Encaração. Ficando o mesmo as fãs. Mas ela não vai quebrar, viu? É uma cena parecida? Não sei. Que coisa confunda. 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 Estas maras me todo. Já me ria no... Não sei dos... Os MTS. Os MTS. São de grupos? Uhum. É as shorties e o YouTube. É, as YouTube. Estão de sangue, mano. Estão de sangue, mano. Não repara-se em nada aqui. Não repara-se em nada aqui. Repara, não paio em sangue. E as partes em tudo? Não. Ele ia tropeçar. Repara-me. Eu repara que ele ia para outra alguém. Ah! Tem uma calcadela! Eu olhei onde ele pôs no encontro. Eu olhei onde ele pôs no encontro. Eu olhei onde ele pôs no encontro. Pode-lhe almoçar, não perdeu. Há uma distinta da palma. Dessa vez. Não. Não. Não, mas está. Ficou bem isso. Cara, eu pudei boa a apresentação. Consegui, foi a perceber melhor a coreografia. Tipo, no pessoal da parte inicial. E até é uma coreografia. Curiocinha. Láxico. Uma coreografia até é boa. Tem títulos no perfil, por acaso. Mas eu não sabia que tinha sido criada de propósito para a cena. Não, é o melhor que eu percebo depois. Tem menos instrumentos, não sei explicar. É igual a bolsa ou a outra. Não deixa mais a dança de pão. Não, é a dança de pão. Não, não deixa mais a dança de pão. Não, não deixa mais a dança de pão. Não, é a dança de pão. Não, não deixa mais a dança de pão. A dança de pão. Eu não queria entrar. Bota de pão! Troca! Está tudo bem. Pode ver. Isso é agora que eles... Só o resto das pontuações, é só mesmo. Parece que sim. Mas o resto é o resto. Tem primeiro que se torna o outro. O resto é. O resto é o resto. O resto é. Ah bem, cresceram um trocamento meio, não é? Ih, mas que diferença, se a sete, pode sair. Não, mas não, basicamente não estás a ficar na competição. A Sonsa Grande é o grupo mais famoso, não é? E se tu vás a ver só na última rola, as fases das eras, vejo o prévio. E de todas, na tua Sons Kingdom, qual é que gostaste mais? Da... Da... Teve Wonderland, Wave, esta... Teve aquela que era dos Undertaker... Não, mas foi Wonderland. E também teve aquela que eu gostava que teve aquela sinfonia de... Ah, foi essa. Mas qual foi essa? Os Gelos. Os Gelos. A família está a falar. Mas qual foi a crescente música? Sim. A família está a crescente música. A família está a crescente música. Ah, foi uma coisa. Não, não, não. A família não está a crescente música. Não, já está a crescente música. Mas a família está a crescente música. A família, a família da família, a família da família. Não, não. A família está a crescente música. E até era nossa. É uma pessoa que não tem que ter que esperar. E até trabalhar em casa, é parecido, não? Não, não. A família está a crescente música. Eu só vou até ter algum quarto destaque também nessa relação, como é tão costume dele. Eu acho que a gente não vai ser assim, então... Gente, era isso a minha coisa, a pancola do casaco. Eu também costumo ver as coisas ali antes. Me confirma, agora, não sei se isso real, não sei se isso. Vamos. 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 Olha. Vamos. 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 Ele aqui ia... Abre se treinava um pouco antes de coisas que aqui não é o que não está acontecendo. Foi treinado. Isto foi treinado. Ahhh! Olha, a atuação foi a 3 de 6 de 2021. A 31 de 6 dias altos. Então ela ainda sabia? É, já sabia a 3 dias. Pai acima no ombro. Teve a meter-se no 4 partes. Depois, tipo, eu já fiz uma compilação de tiktok. Nos 8 dias que eu disse que ia fazer. Mas eu estou à espera de gravarmos com a nossa amiga. Porque eu queria mostrar ela também. Porque ela é fai, mas não é. Então ela não sabe muito da vida dele. E nisso, eu meti ela a falar sobre isso. E então ela vai falar sobre isso. E ele falou no meu conselho. Mas depois de tirar isso. Como é que ele estava a brincar? Eu pensei que ele estava a brincar. Parece que não. Ah, é muito bom. Eu всех escolhi a 103¹. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Porque o amor de passar, destebral sending por Jean Boulell, ... se possível encontrar em toda aulas de hlemoc. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?